Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Anaclis e esse é o Rapidinhas do K-Pop. Blackpink vai pintar na sua área. O Blackpink vai estrelar o primeiro documentário de K-Pop da Netflix, Blackpink Light Up The Sky. Mas antes disso, se você quer ver mais vídeos informativos sobre K-Pop e Dorama, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de seguir o Dorama Evers no Instagram e de seguir o arroba a Anaclis, que é meu Insta pessoal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O documentário é dirigido por Caroline Su e estreia no dia 14 de outubro. O documentário conta a jornada da Girlbent e sua rápida ascensão à fama desde a sua estreia em 2016. Sobre o documentário, o Blackpink deu a seguinte declaração. Estamos entusiasmadas em poder compartilhar as nossas histórias com os Blinks em todo o mundo por meio deste documentário da Netflix. Esperamos que este documentário traga um pouco de felicidade para todos. Então anota na agenda para não perder. Eu já estou super ansiosa para poder assistir este documentário. E você? E esse foi o Rapidinhas de K-Pop. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-Pop e Doramas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau!